...adolescência programada pela aprovação com substitutivo, deputado Vinícius Carvalho. Presidente, eu vou pedir vista, eu peço agora, como é que vamos fazer? Vocês querem economizar o tempo? Se nós lêssemos, não adianta, porque é grande a beça, e às vezes o nosso tempo pode ser muito exíguo na próxima vez. Se for regimental, gostaria de ler. Podemos permitir a leitura e o concedor. Eu vou, porque deixa eu só justificar até, deputado. Claro, Jorge, por favor. Existe, inclusive, isso é algo meio polêmico, essa questão da... Absolescência. Absolescência. E há, inclusive, um pedido aí, na própria secretaria, um pedido de audiência pública, 123, barra 2017. A gente pode, como uma sugestão minha, pautar o quanto antes possível essa audiência pública, para depois votar a pauta esse projeto. Então, seria essa a razão de eu estar pedindo a essa vista. Se o deputado Vinícius insiste na conveniência da leitura, não há... Inclusive, depois dessa audiência pública, o deputado Vinícius pode até mudar o parecer. Permita-me, deputado Daniel, deputado Jorge, nós temos grande carinho e consideração. Eu tenho certeza que, após eu ler o relatório, V. Exª vai rever, inclusive, o pedido de vistas. Com relação às audiências, não foi possível ver nesta comissão, o qual eu esperei e aguardei por falta de data. Então, nós sabemos que a questão de data, ainda mais, no ano que nós estamos, está complicada. Temos outras pedidos de audiência que estão me aguardando esse posicionamento de data. Então, sendo regimental e com o pedido de vênia aos nossos colegas, eu gosto de ler o nosso posicionamento. V. Exª com a palavra para fazer a leitura do relatório. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Deputado Jorge, se, ao término, quiser retirar o pedido de vistas, eu vou aplaudi-lo. Perfeito, deputado. Vamos direto ao voto, relator, presidente. Quero iniciar este parecer com um elogio à nobre, jovem e brilhante deputada Mariana Carvalho. Além de alcançar posição de liderança nesta Casa, ainda em seu primeiro mandato, a cara deputada traz enorme contribuição ao Brasil ao propor essa importante adição ao instrumento de cidadania, que é o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078, de 1990. Com essa iniciativa, a ilustre deputada introduz no debate parlamentar a relevante questão de absolicência programada dos produtos e serviços, assunto que tem sido debatido em diversos parlamentos e restrições à prática já foram incorporadas a ordenamentos jurídicos em vários países. Enquanto isso, no Brasil, sobre essa importantíssima questão reina, como já se disse, um instrumento um silêncio ensurdecedor. Ao deixar de tratar do tema visando coibir a prática, o Brasil atrasa seu próprio desenvolvimento. Parabéns, deputada Mariana Carvalho, pela excelente e oportuna iniciativa. Entende-se por absolicência planejada ou programada a prática adotada pelo fornecedor de introduzir em seus produtos ou serviços, recursos que provoquem a redução de sua vida útil, que é aquém do possível tecnologicamente, de forma a torná-lo obsoleto ou inservível, provocando o seu desgaste, seu descarte prematuro ou antes do término de sua vida útil esperada, induzindo o consumidor a comprar novamente produto ou serviço similar. Outra definição é o conjunto de técnicas usadas por uma empresa responsável por colocar um produto no mercado para deliberadamente reduzir sua vida útil, para elevar a taxa de substituição. Então, recorre-se também à psicologia... Está saindo o som? Acho que ele diminuiu o volume, porque é meu time de voz a alto, não é? Obrigado. Obrigado. Recorre-se também à psicologia para definir a absolicência planejada, duravante aqui denominada como OP. Assim, essa prática seria inserir na mente do comprador o desejo de possuir algo um pouquinho mais novo, um pouquinho melhor, um pouquinho mais atual, um pouquinho mais cedo. Todas as definições e outras que podem ser encontradas nos debates sobre o tema, não estão livres de imprecisões, mas deixam razoavelmente claro que é o que é a da absolescência planejada ou programada. As impressões, no entanto, podem dificultar ou impedir, ou mesmo impedir, a aplicação da norma, supondo-se certamente que a proposição venha a ser transformada em lei. A prática da absolescência planejada ou programada, OP, é velha de quase um século. A própria dificuldade de defini-la com precisão, além de diversos outros fatores, impediu que normas legais a restringissem em diversos países. Mais recentemente, porém, em razão do agravamento de diversos problemas decorrentes da prática da OP, muitos países passaram a adotar diferentes abordagens para impedir esse comportamento danoso aos consumidores à economia e ao meio ambiente. Veremos algumas dessas abordagens de adiante, sem, no entanto, entrar nos muitos detalhes, isso em razão do desejo de elaborar um parecer que seja claro e completo, mas também breve. Aparentemente, o primeiro uso do termo absolescência planejada foi feito pelo acadêmico Bernard London, que recomendou a estratégia como uma maneira de superar a grande depressão em seu livro, está aí o nome do livro, argumentava ele que uma maior quantidade de produtos seria vendida caso tivesse menor durabilidade. Essa seria uma maneira de se superar as dificuldades daquele momento econômico, que apresentava condições bem diversas daquelas hoje vigentes. Naquele tempo, não havia preocupação com o acúmulo de resíduos sólidos, nem tampouco com as condições ambientais de saúde e de capacidade de poupança da população. Em questionavelmente, o mundo hoje é completamente diferente. Se o desemprego persiste, o caminho para enfrentá-lo, certamente, não é o proposto por London. Afinal, não se deve buscar a solução de um problema, por grave que seja, intensificando outros problemas igualmente graves. É conhecido o fato de que representantes das grandes empresas produtoras de lâmpadas, AGE, Philips e outras, se reuniram em 1924 para formar um cartel que decidiu limitar a duração das lâmpadas a mil horas. À época, elas já duravam cerca de 2.500 horas. E a tendência era de que a concorrência entre as empresas levasse a durabilidade ainda maior. Empresas que não cumprissem a decisão do cartel seriam multadas. Mais recentemente, outro mesmo exemplo inclui as impressoras, algumas das quais têm chips inseridos com a instrução de limitar o número de impressão. Alcançada essa quantia, a impressora para de funcionar. Há na Justiça dos Estados Unidos da América inúmeras ações contra a HP, produtora de impressoras. Essa empresa, embora negando a prática, aceitou acordo no qual pagou 5 milhões de dólares para encerrar algumas ações coletivas. Há várias formas de OP, o que dificulta ainda mais a repressão à prática. Além das já citadas, acordo para limitar durabilidade e inserção de meios para provar a paralisação do requerimento, também são consideradas OP, a renovação estética de produtos, com o objetivo de forçar o consumidor psicologicamente a apressar a aquisição de modelo novo. As fábricas de automóveis estiveram entre as pioneiras nesse tipo de OP. Mas hoje, talvez, a indústria da moda seja campeã nesse tipo de prática. Temos a moda verão, a moda outono, a moda inverno, a moda meia-estação, etc. Outra maneira de forçar a troca do produto bem antes do que seria tecnologicamente possível, caso a maior durabilidade fosse um critério importante, na definição das estratégias do fabricante, é inserir parte que, embora com duração bem inferior à restante do produto, não podem ser substituídas em razão da forma como foram incorporadas ao equipamento. Algumas baterias de telefones celulares, smartphones, se encaixam nessa modalidade. A simples retirada de peça do mercado de reposição, inviabilizando o conserto, é outro recurso utilizado como os mesmos fins. A supressão de manuais com instrução para o reparo, a criação de instrumentos específicos e indispensáveis para o acesso às partes internas, mas que não são ofertados no mercado para o profissional de reparação, e ainda outro dos recursos utilizados pelas empresas interessadas em forçar a prematura quebra e, consequentemente, a substituição dos seus produtos. As empresas que praticam o OP, no entanto, não costumam reconhecer o procedimento e usam retóricas diversas para justificar seus comportamentos. O desenvolvimento tecnológico é um dos argumentos frequentes. Nessa linha, diz-se o modelo novo, incorpora recursos tecnológicos incompatíveis com modelos antigos. Embora esses argumentos possam ser verdadeiros, e, de fato, muitas vezes o é, frequentemente esse não é o caso. Apela-se também para a dificuldade de se definir uma precisão exatamente qual é a vida útil esperada de um produto. Por exemplo, o liquidificador desempenha para o uso, desenhado para o uso doméstico, mas comprado para funcionar em lanchonetes, qual seria a vida útil esperada? Assim, a durabilidade e a capacidade de ser reparado são duas faces da mesma moeda. Há ainda uma outra dificuldade a ser enfrentada por aqueles que pretendem defender não apenas o consumidor, mas também a economia e a inserção do Brasil nos espaços mais dinâmicos da economia mundial e com maior potencial de gerar empregos. Embora o desempenho e a construção de produtos para que durem mais tempo sejam positivos para o consumidor, para o meio ambiente e para a economia, embora não necessariamente para empresas oligopolistas desorientadas pela miopia do curto prazo. Nem sempre o equilíbrio ambiental será beneficiado. Isso porque a maior durabilidade de um produto pode retardar a sua substituição por outro similar, mas muito mais eficiente em termos de energia. Essa verdade, porém, vale apenas para alguns grupos de produtos e não pode ser generalizada. Para se aquilatar a importância de se coibir a prática da OAP, basta a seguinte informação. O volume de lixo composto de aparelhos elétricos e eletrônicos no mundo foi de 41,8 milhões de toneladas em 2014, comparado a 39,8 milhões no ano anterior. No entanto, de acordo com a ONU, menos de um sexto deste volume é apropriadamente reciclado, apesar do fato desse lixo conter recursos não renováveis, está como ferro, cobre, ouro e terras raras. A fonte está aí, visitada em 4 do 8 de 2017. Vejamos, então, como alguns países têm buscado enfrentar o desafio de inibir a prática danosa. Na França, por exemplo, a lei número 215-992, que entrou em vigor em 17 de agosto de 2015, e ficou conhecida como Lei da Transição Energética para o Crescimento Verde, tornou a OAP crime. O diretor da empresa que a pratique poderá cumprir dois anos de cadeia, e a empresa poderá ser multada em 300 mil euros, ou mais, até o limite de 5% da receita atual média dos três anos anteriores auferida na França. Além de criminalizar a prática, a França passou a exigir que os fornecedores informe seus clientes sobre a duração da vida esperada do produto. Com essa norma, a França tem a intenção de proteger seus consumidores da prática adotada por alguns fabricantes e ainda reduzir o volume de resíduos sólidos e proteger os recursos naturais. Diz a lei, obsolescência planejada é definida por todas as técnicas pelas quais a pessoa que coloca produtos no mercado procura deliberadamente reduzir a vida útil de um produto para aumentar a taxa de substituição. Uma das críticas que se faz à norma francesa é a inclusão da palavra deliberadamente. No texto legal, pois torna-se difícil comprovar a intencionalidade, o que reduz a eficácia do dispositivo. A União Europeia também adotou diretriz visando a coibir a prática. A Bélgica, a Holanda, a Finlândia e a Noruega, entre outros, já adotaram leis visando coibir a OAP. Luxemburgo, ao assumir recentemente a presidência da União Europeia, colocou como um dos seus objetivos a luta contra a OAP. Um estudo da Comissão para o Mercado Interno e Proteção ao Consumidor do Parlamento Europeu propõe que seja adotado um selo a posto aos produtos no qual o fabricante informa sua durabilidade esperada. Espera-se que o consumidor dê preferência a produtos mais longevos e que isso incentive a indústria a competirem elevando a durabilidade do que coloca no mercado. Esse selo seria preferível à opção defendida por alguns de deixar a cargo da indústria celebrar acordos voluntários. Os críticos anotam que tais acordos é possíveis e incentivados há bastante tempo são demorados e poucos eficazes. Outra linha de ação foi adotada pela Noruega em consonância com a diretriz sobre bens de consumo da União Europeia e da Associação Econômica Europeia. A ampliação do prazo legal de garantia dos produtos enquanto no Brasil a garantia legal é dada pelo artigo 26 do qual a defesa do consumidor é de 30 dias para produtos não duráveis e de 90 dias para os duráveis na maioria dos países da Europeia tal garantia é de 2 anos para os primeiros e de 5 anos para os duráveis. Aqui, presidente só abrindo um parêntese um projeto de nossa autoria nós retiramos de pauta atendendo uma orientação do próprio Ministério da Indústria e Comércio porque o nosso partido faz parte mas eu apresentarei esse projeto novamente para que nós possamos aumentar o prazo de garantia desses produtos porque em todo o mundo é assim porque só no Brasil é diferente então nós temos que nos conscientizar quanto a isso a nossa luta em defesa do consumidor ela não é absoluta porque eu tenho dito que consumidor não tem privilégios tem direitos assim como empresas também não continuando garantias mais longas ditas contratuais e não legais podem ser oferecidas pelos produtores tanto no Brasil quanto na Europa a limitada garantia legal de que desfrutam os consumidores brasileiros é pode-se argumentar um dos fatores de atraso do país a lacidão legal permite a permanência no mercado de produtos de baixa qualidade e durabilidade entre outros fatores dificultando o acesso dos nossos produtores ao mercado internacional por outro lado e por outro impondo aos consumidores gastos desnecessários dessa forma comprometendo a capacidade nacional de poupança e portanto de investimento o argumento oposto segundo o qual a economia brasileira não estaria preparada para ofertar garantias maiores não se sustenta a realidade é exatamente o contrário a frouxidão da lei é um dos fatores de impedir o progresso uma referência histórica esclarece a questão desde muito tempo desde muito antes do ano de 1850 já era possível analisando o cenário internacional concluir que a escravidão se tornara se tornara inviável e que mais dias menos dias tornar-se-ia ilegal internacionalmente com o argumento de que a economia brasileira não estava preparada para abolir a escravidão a prática foi mantida como se sabe até o final do século XIX com amplas consequências de manutenção e aprofundamento do atraso do nosso país a situação atual também é clara e a economia de baixo carbono a economia verde a economia que poupa recursos naturais e de que constitui o futuro dinâmico e gerador do progresso e a maior durabilidade dos produtos é parte essencial dessa nova dinâmica sobre a qual lamenta-se ainda existia no parlamento brasileiro um silêncio ensurdecedor até essa oportuna iniciativa da colega Mariana Carvalho mais uma vez vale registrar um elogio a brilhante deputada pela iniciativa de abrir esse debate nessa casa antes de concluir é importante registrar ainda outra tendência também já presente no ordenamento legal de vários países com uma relação ao combate ao OP o plano de economia circular da comissão europeia estimula o uso de instrumentos econômicos para ajudar a ampliar a vida útil dos produtos argumentando também que o reuso e o reparo são atividades intensivas em trabalho e portanto geradoras de emprego um dos instrumentos é o imposto sobre o valor agregado o IVA vários países já adotaram medidas para reduzir os impostos sobre o valor agregado para produtos que ofereçam aos consumidores garantias para prazos maiores dessa maneira incentivando os produtores a ampliar a durabilidade dos seus produtos são muitos os exemplos disponíveis mas me limitarei a citar o caso da Suécia que inclusive não trata do imposto sobre o valor agregado mas oferece interessante perspectiva ao enfrentar dois problemas significativos desde o século XXI lá 50% dos custos referentes à remuneração da mão de obra são dedutíveis de um imposto até o limite de 25 mil coroas ou 50 mil no caso de trabalhadores acima de 65 anos para reparos efetuados na casa do proprietário do bem com tal medida além de ampliar a vida útil dos produtos criam-se empregos para pessoas idosas ajudando portanto a resolver dois grandes problemas da atualidade a desnecessária geração de enormes quantidades de lixo de quase impossível tratamento ou absorção pela natureza e a criação de oportunidade de trabalho para a população mais idosa ajudando a manter a saúde nessa nova etapa de sua vida nota-se que o Brasil não está livre desses dois problemas muito pelo contrário e muitas ações são necessárias para enfrentá-los seria interessante incluir providências nesse sentido na deliberação legislativa sobre a questão por todas essas razões rogo aos meus pares que analisem com cuidado a proposição da nobre deputada Mariana Carvalho e votem pela sua aprovação não na formulação original cuja redação usa conceitos imprecisos por exemplo adotar práticas como o objetivo de torná-los os produtos obsoletos antes do prazo estimado de vida útil e pois de difícil aplicação pelos julgadores o que reduz a eficácia da norma e abre as portas para a continuidade da prática danosa assim com o propósito de ver inserida em nosso marco legal a proposta da nobre deputada apresenta um substitutivo para o qual peço a atenção e ao apoio dos caros colegas no substitutivo aqui apresentado propomos a criação e a fixação nos produtos de um selo de durabilidade esse selo mostrará ao consumidor a durabilidade esperada do produto dando-lhe a oportunidade de eventualmente pagar mais caro para obter um produto mais durável ao mesmo tempo a existência do selo ampliará em muito a consciência cidadã com relação a importância da conservação dos produtos perdão dos recursos naturais e terá ainda outras grandes vantagens a nossa indústria a nossa economia ao nosso povo e ao nosso meio ambiente nacional é assim a existência do selo de durabilidade induzirá as empresas a fabricarem produtos cada vez mais duráveis com isso o Brasil estará se antecipando internacionalmente a uma tendência que é inevitável a redução do consumo de recursos naturais com a correspondente queda na geração de resíduos e a ampliação da vida útil dos produtos tendências necessárias ao século neste século 21 propomos ainda no substitutivo que o poder executivo progressivamente reduza os impostos incidentes sobre os produtos mais longevos como forma de ampliar os incentivos a transformação da nossa economia em uma mais resiliente o que é necessário no momento atual em que se torna necessário e urgente reduzir as grandes pressões hoje atuantes sobre o planeta por fim duas considerações primeiro não há que deixar claramente registrado perdão primeiro há que deixar claramente registrado que as medidas das propostas não pretendem de forma alguma trazer qualquer tipo de prejuízo às indústrias brasileiras muito pelo contrário o que se pretende é que o Brasil lidere como já ocorreu as necessárias transformações na sociedade e na economia que contribuirão para elevar as chances de sobrevivência da humanidade por meio da redução de pressão sobre os recursos naturais tanto antes da produção quanto após o descarte do produto antes de chegar aqui nesse último parágrafo presidente eu quero agradecer e enaltecer o trabalho de toda a nossa consultoria aqui dessa casa são pesquisadores são estudiosos especialistas mestres doutores que se aprofundam e enriquecem relatório como esse então deixo aqui registrado o parabéns ao consultor que eu nem sei o nome mas reflete a expertise e a excelência dos servidores da casa então em nome da secretária e das duas que estão acompanhando vossa excelência eu parabenizo todos vocês segundo em razão da alteração do foco do projeto de lei aqui debatido entendo ser necessário modificar sua emenda sua emenda o que também está proposto passaremos casos novos colegas aprovem este parecer a debater um programa nacional de conservação dos recursos naturais cujos objetivos incluem e vão além daqueles propostos na proposição inicial por esse motivo votamos pela aprovação do projeto de lei número 7.875 de 2017 na forma do substitutivo que apresentamos esse relatório presidente deputado Jorge o o o o o o o o o Obrigado.